Uma das grandes reclamações em relação a esta terceira temporada é o desgaste da história. Sentimos isso quando a série retoma alguns artifícios de roteiro que já foram utilizados no primeiro e no segundo ano. Há uma sensação de repetição de trama. É uma revolução que começou recentemente. 4, 5 anos e que está acontecendo no mundo inteiro, né? Tem poucas barreiras de entrada para começar a produzir se comparar com o cinema. Na realidade virtual, não. Você tem gente do mundo inteiro criando coisas legais. Muitas das pessoas, elas nunca entraram no navio antes, então existe essa curiosidade de como é estar dentro de um navio, será que eu vou ficar enjoado ou não? Tem que falar dessas coisas aí, sobretudo do amor, porque quando a gente também está dizendo para essas pessoas largarem as armas, botarem a atenção para si mesmas, cuidar da sua família, ouvir o que a mãe diz, o que o pai diz, a gente está falando de amor, né? Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, bem-vindos, bem-vindas ao Metrópolis. A série The Handmaid's Tale, o conto da Aya, chegou à terceira temporada tentando trazer de volta o frisson que causou na estreia, quando chegou a ser considerada uma série perfeita. Quem comenta é a nossa colaboradora Camila Souza. A primeira temporada de The Handmaid's Tale foi considerada perfeita. A série tinha um roteiro redondinho, uma bela fotografia e uma atuação muito boa de todo mundo que estava ali na série. Já o segundo ano foi um pouquinho diferente. A série teve muita violência em relação às protagonistas, algo que incomodou bastante parte do público e por isso ficou uma dúvida em relação ao terceiro ano. Será que a série continuaria piorando gradativamente ou traria de volta aquela qualidade da primeira temporada? E, na verdade, a resposta para isso é que a terceira temporada de The Handmaid's Tale ficou no meio. Ela nem é tão incrível quanto a primeira, também não é tão ruim quanto a segunda. Na verdade, aqui eles diminuíram muito a parte da violência física em relação às personagens. Essa foi uma das maiores críticas em relação ao segundo ano e os produtores ouviram isso, tanto que aqui nós temos uma violência psicológica. Então, as personagens sofrem muito, sim, mas é uma coisa muito mais implícita, não tem tanta violência gráfica. A personagem June, na verdade, a protagonista, ela também teve muitas mudanças. Ela tem uma mudança um pouco de personalidade, ela está se arriscando mais nessa terceira temporada de The Handmaid's Tale, algo que incomodou muito os fãs e também, dentro da história, se tornou um certo problema. A June, em vários momentos, ela perde o controle da situação, ela chega a ameaçar uma criança, por exemplo, algo que a gente jamais imaginaria da personagem que está ali lutando para salvar a própria filha e salvar outras crianças também. Por enquanto, o que está confirmado é uma quarta temporada, ainda não sabemos se terá uma quinta, mas é esperado que a partir de agora os roteiristas caminhem para encerrar a história de June e de todo esse universo de The Handmaid's Tale. Reflexões sobre o futuro das mulheres, né? E vamos falar, continuamos nesse assunto, porque o protagonismo feminino dá as cartas nas novas exposições do MASP, dando continuidade, na verdade, ao eixo temático desse ano. A gente mostra para vocês agora os destaques das duas mostras simultâneas que estão por lá, Histórias das Mulheres, Artistas Até 1900 e Histórias Feministas, Artistas Depois de 2000. Histórias Feministas, Artistas Depois de 2000 é uma exposição que foi feita em diálogo e contraponto a Histórias das Mulheres, Artistas Até 1900. Essas são duas exposições que fazem parte do eixo anual do MASP, que é Histórias das Mulheres, Histórias Feministas, que é um eixo que busca focar em trabalhos de artistas mulheres e trabalhos com perspectivas feministas dentro da história da arte. Nessa parte da exposição, nós estamos falando das histórias das mulheres até 1900. No Brasil, várias delas até participaram das exposições nacionais, mas o que impressiona muito é como essas biografias foram silenciadas e foram basicamente apagadas. Muitas dessas obras estavam na parte do fundo dos museus, ou seja, elas não ganhavam as exposições permanentes. Então, o público não tinha acesso com muitas dessas obras. Isso nos fala de uma questão de processos de nomeação e de anonimato que estão presentes também nesse mundo, nesses muitos mundos das mulheres. Mas o que é relevante? A gente vê que elas eram profissionais, contra o estereótipo de que os homens que ganhavam as ruas e vendiam e as mulheres tinham na pintura um hobby. Não era um hobby, era uma profissão. Como foi o recorte que vocês escolheram nessa parte da arte brasileira? Então, em primeiro lugar, já era muito difícil ser uma mulher na estrutura das artes do Brasil imperial. Em segundo lugar, havia uma clivagem de classe muito clara, porque nós não conseguimos encontrar, por exemplo, pintoras desse tipo até 1900, que fossem negras, porque muitas eram escravizadas ou não tinham recursos. Então, é preciso pensar que são histórias das mulheres justamente porque nós temos divisões dentro da divisão. Essa exposição traz a produção de 30 artistas e coletivos que emergiram nos anos 2000. É uma ideia também trazer a produção do século XXI dentro do assunto entre arte e feminismo, até porque esse é um tema muito abordado também na história da arte do século XX, principalmente com o recorte dos anos 60 até os anos 80. A gente decidiu começar pelo século XXI e também não dizer necessariamente que o século XX, que as questões que surgiram no século XX estariam superadas. Não é necessariamente uma exposição sobre o feminismo, mas é uma exposição que vai abordar diversos temas que são caros ao feminismo. A gente não está buscando ilustrar, necessariamente, ideias feministas, mas entender como diversos artistas adereçaram temas que atravessam os seus corpos, as suas formas de atuação política, como ativistas, com base em perspectivas feministas. A maior livraria flutuante do mundo está atracada no Porto de Santos para visitação. A embarcação Logos Hope pertence a uma organização cristã com sede na Alemanha. Em quase 50 anos de viagens, a companhia já visitou mais de 1.400 portos do mundo inteiro em mais de 160 países. Esse navio começou com a ideia de um jovem, George Vauer. Ele compartilhava, levava literatura em combas. Imagina sair, por exemplo, da Espanha até a Índia, de Cúmina por cima. Então ele percebeu que, através dos mares, seria uma estratégia muito boa. Nós somos 400 tripulantes de mais de 65 nacionalidades. A língua oficial aqui no navio é o inglês, para a gente conseguir se comunicar. Eu estive a bordo dois anos atrás e tem, por exemplo, os asiáticos, eles têm uma certa dificuldade com o toque, eles não abraçam, não cumprimentam. Não, mas agora, porque eles passaram pela América Latina, passaram por outros países latinos, eles aprenderam a abraçar. A nossa tripulação também faz trabalhos sociais, em comunidades carentes, com grupos marginalizados, em lugares muito remotos a gente oferece, por exemplo, purificador de água, poços que podem ajudar ali nas pequenas comunidades. Então, vários trabalhos assim. Ele percorre o mundo de acordo com cada país, sempre se adaptando, tentando se adaptar à cultura, os livros, por exemplo. Eles acabaram de vir da Argentina, então eles mudaram uma parte dos livros do espanhol para português, para que a população aqui possa ter acesso. Eu sou suspeita para falar, porque eu fui livreira há oito anos, então eu adoro livro. Olha, eu estou levando para o meu filho, para o meu noivo, para mim também, né, um mimo. Eu achei que a escolha dos títulos que eles colocaram para o navio é um pouco limitada. Ou você tem culinária, infantil ou bíblia, assim, não tem muita opção. Não, acho que o que mais chama atenção é o próprio navio em si, né? Que a biblioteca a gente até tem, só que o navio é algo diferencial. O Santos é o primeiro porto, daqui ele vai partir para o Rio de Janeiro, depois Vitória, Salvador e Belém. Embarcar na leitura é sempre bom, não é? E agora? Agora é hora de teatro no Metrópolis, com peças que estão em cartaz para você aproveitar essa semana. Inspirado no golpe de 1964, a neve ou fora de controle parte do desaparecimento de Pedro, que sumiu quando começou a nevar no Rio de Janeiro. Celulares estão sendo rastreados, acontece um atentado no Maracanã. O objetivo é refletir sobre o momento atual, em que a perplexidade muitas vezes congela a possibilidade de ação. A peça encerra a mostra de dramaturgia em pequenos formatos cênicos, do Centro Cultural São Paulo, e fica em cartaz até 15 de setembro. A senhora fez uma cirurgia antes dele desaparecer, coisa de uns três meses antes, não foi? Talvez a sua conta não esteja tão exata, porque ainda estava em recuperação quando ele desapareceu. Foram quantos pontos do brasileiro? A primeira peça escrita pelo dramaturgo Plínio Marcos ganha a montagem dirigida por Mário Bortolotto, 20 anos depois da morte do autor. Barrela acompanha um grupo de homens confinados numa cela na cadeia. É baseada em uma história real de um garoto de Santos que foi preso por uma bobagem e acabou violentado pelos outros presos. Está em cartaz no Teatro Cemitério dos Automóveis até 27 de outubro. Meu bem! Barrela! Barrela ele, gente! Barrela! Barrela! Agora eu quero ver quem é mais! Começa hoje o tradicional Festival de Cinema de Veneza na Itália. São 76 edições. O filme de abertura é A Verdade, do japonês Hirokazu Koreeda. Com as francesas Caterine Deneuve e Juliette Binoche, são 21 filmes na competição principal. Nenhum deles brasileiro. Já na mostra paralela, exclusiva para filmes em realidade virtual, o Brasil tem um representante. A linha de Ricardo Lagannaro está na disputa de melhor curta. É um filme totalmente interativo, que se passa em uma maquete da cidade de São Paulo dos anos 40. Por que você resolveu contar essa história em realidade virtual? Eu acho que tem uma coisa que é, primeiro, entender que existe uma nova forma de contar a história que envolve o espaço físico. Você, na tela de cinema, da TV, do celular, você sempre está distanciado através do retângulo e o seu corpo não interessa naquela história. Aqui, a gente propõe, a gente convida para um mundo e você interage nesse mundo e você sente que o que você faz tem efeitos nesse mundo, mas sem ser um videogame. É justamente nesse meio do caminho que a gente está tentando investigar e usar a narrativa imersiva. Você, como usuário, tem que agir e fazer coisas que vão te provocar emoções físicas no seu corpo que têm a ver com o que está acontecendo na história. E isso é só o tipo de coisa que dá para fazer em realidade virtual. Num filme, você está sentado o filme inteiro, não interessa como o seu corpo está, independente do arco de emoções da história. A gente fez muita pesquisa histórica, a história se passa em uma maquete de São Paulo na década de 40. Então, todas as áreas ali são bairros. O começo é a 9 de julho, tem o túnel 9 de julho. Também é uma ideia de como a gente está num mercado que é ainda pequeno. Contar uma história que acontece no Brasil, numa cidade brasileira, num tempo que existiu e mostrar isso de uma forma de quem é daqui, sem ser um olhar estereotipado, sem ser um olhar de gringo para o Brasil. E a gente fez esse projeto com o objetivo de botar ele num desses grandes festivais. Quando começamos o projeto, a gente falou que o primeiro que a gente tem que tentar é a Veneza. Mas não dava para saber se ia ser selecionado ou não. E quando foi, foi uma baita alegria, assim. É o primeiro projeto sul-americano criado na América do Sul, que é selecionado. E como o público vai conseguir ver? Como ele vai conseguir acessar esse filme depois? Então, começa, por exemplo, no Brasil ainda é muito difícil. Poucas pessoas têm óculos desse tipo para fazer isso em casa e também não tem o espaço, né, que precisa. Então, começa no circuito de festivais. Depois, tem lugares, centros culturais, ou lugares mesmo, como seriam os fliperamas de antigamente, ou mesmo cybercafés para a internet, em que as pessoas vão e pagam por hora, ou por meia hora, para fazer a experiência em realidade virtual. E aí, a gente também tem espaços assim e conhece outras pessoas que têm, distribuindo esses lugares e a gente poder levar isso para as pessoas de uma maneira que é mais simples do que ela, enfim, não é todo mundo que tem uma máquina dessa em casa ainda, né. Que demais, adorei esse projeto. Falando no Festival de Veneza, um filme muito esperado e que vai estrear por lá é Coringa, com Joaquim Fênix no papel do arquivilão do Batman. Mas não se engane, viu? Não é mais uma grande produção de super-heróis. O filme tem temática adulta e investiga por que um homem se transforma no palhaço do crime. A estreia no Brasil está marcada para o dia 3 de outubro e o trailer final saiu hoje. É tão estranho, não é? É tão estranho, não é? Você acha que isso é engraçado? É isso uma brincadeira para você? É isso uma brincadeira para você? Murray, uma pequena coisa. Sim? Quando você me traz, pode me apresentar como Joker? Os rappers Dexter e Afro-X estão de volta aos palcos para celebrar 20 anos de parceria na primeira turnê que a dupla faz em liberdade. Eles estavam presos na casa de detenção do Carandiru quando criaram o grupo 509E, que era o número da cela. Depois ficaram 17 anos afastados. O retorno ainda não é definitivo. Por enquanto, o encontro é uma renovação do trabalho que eles acreditam ser atual. Já estamos de volta com o Metrópolis Especial de Rap e Balanço dos Melhores do Ano e o 509E. Não poderia ficar de fora da nossa lista eles que lançaram este disco aqui, que se chama Provérbios 13. E antes do papo, música pode ser? 3, 2, 1, com vocês. 509E. Pode crer. 1, 2, 1, 2, e ninguém se mexe. 509E, pavilhão 7, apoiados por 5 mil manos, por manos, não por fulanos. 20 anos depois, com o show já bombando. Como que é isso pra vocês? E antes da gente decidir voltar pros palcos, o Afrax tirou uma foto, nós tiramos uma foto, então ele postou e eu repliquei. Então a partir daí, os fãs mostraram que a gente podia voltar, que eles estavam lado a lado. Eles estavam lado a lado. Esse projeto começou uma troca de ideia uns dois anos atrás, diante de uma verdade que é a verdadeira. Não dá pra negar que eu senti muita falta do meu parceiro, entendeu? Então entra o lado humano da situação, entra a amizade, entra o conteúdo do amor, entra o conteúdo da nossa obra. Escrevemos há 20 anos atrás e continua sendo um conteúdo muito atual. Muita coisa no Brasil muda, né, quase todos os dias. O sistema carcerário e outros assuntos pertinentes dentro das nossas letras, não mudam com tanta rapidez assim, né? Na verdade, eles nem mudam. Então, como a Afrax falou, as músicas continuam sendo atuais. Os detentos Dexter e Afrax dividem a mesma cela e acabam formando uma dupla de rap. Eu olho dois já dentro aqui, aqui dentro. Eu vim de uma cadeira e vim de outra. E por um acaso, o destino, o plano de Deus, a gente veio se encontrar aqui. É uma realização também de trombar o meu parceiro fora, né? Hoje nós estamos em liberdade. Então é muito louco a gente poder... A gente não teve essa oportunidade, né? Então a gente tá oportunizando os fãs e se oportunizando também. Na época a gente tinha algumas ideologias diante de várias coisas, várias coisas da vida, né? E a gente teve o cuidado de revisar esse conteúdo. Tanto na questão que poderia ser um tanto machista hoje. A questão também que o 509e não é o crime. Tem o conteúdo do crime. As ideias é mil grau, a risca dentro de uma vivência. Mas aí é legal também sempre frisar que nós superamos tudo isso. O nosso rap, ele tem um compromisso. Tem que falar, tem que mostrar, tem que fazer com que as pessoas parem no mínimo pra pensar. A gente vai falar dessas coisas aí. Sobretudo do amor, porque quando a gente também tá dizendo pra essas pessoas largarem as armas, voltarem a atenção pra si mesmas, pra si mesmas, cuidar da sua família, ouvir o que a mãe diz, o que o pai diz, a gente tá falando de amor, né? O rap é amor, o rito e o rap é amor. Vivos vocês! Vai! Pra Deus não vir! Vivos! Firmeza total! E pra encerrar o Metrópolis tem mais imagens das novas exposições do MASP. Histórias das mulheres, artistas até 1900 e histórias feministas, artistas depois de 2000, pra você já programar a sua visita. Você fica agora com o Jornal da Cultura. Um beijo pra vocês. Até amanhã, um pouquinho mais cedo, 8h30 da noite. O que é o Jornal da Cultura? Tchau! 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 Tchau!